Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike, então bora pedalar! Isso aí galera, mais uma vez, Rota da Luz. Dessa vez o vídeo vai ter que ser narrado, tá? E dessa vez eu estava como guia dessa galera. Então a preocupação era levar essa galera com segurança pelo caminho da Rota da Luz até Aparecida. Então, vou ter que narrar para vocês, beleza? Isso aí, bora pedalar! E aí já chegando no distrito de Sabauna, pertinho de Mogi ainda. Bem bacana o lugar. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Opa! Não foi nada galera, só um susto. A galera está toda animada ainda. Estamos aí com 19 quilômetros. O sol está pegando, cara. É muito legal aqui, né cara, Luiz Carlos. Ó, estação de Luiz Carlos. Bem bacana, né? Olha lá. É ponto turístico, cara. Muito legal. Pertinho de Guararema. Chique demais. Chegamos na primeira subida casca grossa. Um quilômetro de subida com 8% de inclinação. Dureza. E agora mais uma subida forte. Não tanto quanto a outra, mas logo depois do almoço. Dureza, cara. Com esse sol que estava fazendo, judiou do pessoal, viu? Moleza, hein capi? Moleza, moleza. Tá suado. O que está pegando é o calor. O calor só está judiando. Aí, a diferença é de quem é bike e quem não é. E agora, a pedido da galera que estava comigo, vamos sair um pouquinho da rota para visitar uma cachoeira. Não é uma cachoeira muito legal não, mas como eles viram no mapa e quiseram conhecer, eu levei eles lá. Só que eles tiveram que enfrentar um quilômetro de subida com empurra bike no final, cara. Dá uma olhada nesse Rock Garden, cara. Ó, vou falar, cara. Vai ter cuidado aqui, hein. Não está fácil para atravessar. E agora, de volta para o caminho, saindo de Guararema, sentido Santa Branca. Tudo de estrada de terra, meu. Só tem isso aqui de asfalto. E o dia termina assim, em Santa Branca, com 56 km pedalados. E começa o segundo dia, cara. Agora estamos saindo de Santa Branca e vamos em direção à Redenção da Serra. E hoje o pedal vai ser bruto, hein. Muita, mas muita subida mesmo, cara. A intenção é almoçar em Paraibuna e depois seguir para Redenção. Vamos ver como vai ser o dia de hoje. Hoje o pessoal vai sofrer. E chegamos na primeira subida, ainda no asfalto. Uma subida até que suave, né. 800 metros, com 2% de inclinação. São um dos ingredientes para que our national park. Um dos ingredientes para que as , que o Tesla tem a possibilidade que o Tesla tem. Ai garoto, vamos virar a celebridade do YouTube, vamos virar a celebridade do YouTube, vamos cacau, vamos lá, todo mundo, é nós no YouTube, é meu, já chegamos na plaquinha de 60 quilômetros já cara, tá duro, o sol não quer dar trégua, fazer o que, continuar pedalando né, é isso aí, vamos pedalar, já estamos aqui meu, agora vai. E agora começou a subida mais longa da parte de antes do almoço, 2,4 quilômetros subindo 5% de inclinação. Finalmente chegamos em Paraibuna, tem aquilo previsto, hora de almoçar. E é isso aí, todo mundo alimentado e descansado, bora continuar cara, que o dia vai ser longo. E aí galera, noventa quilômetros já foi, olha a placa lá, dá até aquela motivada na galera, o povo dá até uma animada, fala assim, pô, noventa quilômetros já foi, ó, muito legal cara, e agora, depois que a gente descansou bastante, ficamos quanto tempo lá mais ou menos parado cara, mais de 2 horas não foi não? 2 horas e meia parado cara, descansando, mas é bom, porque aí pelo menos a gente pega menos e olha só, é isso aí, bora pedalar. E aí só para variar, temos que enfrentar também os caminhões na estrada, só estava colhendo e os eucaliptos, e por sorte tivemos poucos, já no sabado, estamos trabalhando. E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma olhada no visual da represa lá embaixo, que muito legal isso. Pena que ela está um pouco vazia, tem chovido pouco, né? Vai garoto! Uhul! 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 Aê! 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 E o dia termina assim. Chegamos em Redenção com 74 quilômetros e, meu, quase 1.600 metros de desnível acumulado, cara. O dia foi muito duro para esse pessoal, meu. Subidas intermináveis. Chegamos! Isso aí! E é isso aí, galera! Depois de uma noite muito bem dormida, uma pousadinha que surpreendeu todo mundo pela qualidade. Bora pedalar! Mais um dia! Terceiro e último dia da Rota da Luz. E hoje vai ser o dia mais longo, cara. Vai ser dureza, principalmente porque até a hora do almoço, nós vamos praticamente subir. Subir, subir, subir. E depois do almoço, passei ciclístico. Fecha tudo plano. Bora lá! Essa primeira subida, já logo no começo, é dureza, cara. 2,4 quilômetros subindo, com 8% de inclinação. Muito duro! E aí, Celê? Conta para nós aí. Qual que é a percepção da subida, já logo de cara no primeiro dia? No último dia? Maravilha! Esse corpo está fresco ainda. Mais fácil. Mas não muito. Sofre do mesmo jeito, né? Sofre do mesmo jeito. Ganças dos dias acumulados. Lógico. Mais? É o famoso devagar e sempre, né? Exatamente. Tem que subir e vamos subir, né? Tem que subir. Já que é isso que a gente tem que fazer, então vamos lá, né? Isso aí. Depensamos. Ai, garoto! E aí, galera? Ah, Capi! Vai tapar demais! Vai tapar demais! Vai tapar demais! Tá fácil demais! E aí, Nacau? Qual que é a percepção do último dia aí? Suave! Suave! Suave na nave! E aí, Carlão? Só administrando? Acho que o segredo é devagar e sempre. É isso aí! Já logo de cara, a pior subida da viagem inteira. Logo de manhãzinha. Mas é bom! Esquenta o corpo inteiro de uma vez só. É isso aí! É isso aí, galera! Bora pedalar! E a parte da manhã foi formada de três grandes subidas. Uma de 2,4 quilômetros, uma de 1 quilômetro e a última de 3,6 quilômetros. Pedreira, amigão! Olha como é legal acordar cedo, cara! Olha isso! Visual bacana, né? Muito legal! Tchau! 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 Joga a marcha! Joga a marcha que vai subir! Joga a marcha! A parte boa é que tudo que sobe tem que descer, aí chegamos em Taubaté. É, meu, tá difícil. Todo mundo pensou muito antes de sair agora. O calor tá de matar, muito sol rachando na cabeça da gente. Um quase desistiu, mas pensou bem, viu todo mundo empolgado de sair e resolveu vir também. Então o grupo ainda continua. Quase perdemos um agora. Saímos em seis de lá de Mogi. Infelizmente um em Santa Branca teve que abortar problemas mecânicos. Mas estão aí, os outros cinco, estamos aqui. Isso aí galera, bora pedalar. E depois do almoço foi aquilo que eu falei mesmo. Um percurso mais planinho, mais suave. Apesar do sol muito intenso, o sol seguiu em frente. É galerinha, estamos aqui de novo passando pela ciclovia de Pinda, cara. Não me canso de dizer como é boa essa ciclovia, cara. Muito bacana. Como eu queria uma dessas na minha cidade, viu cara. Muito legal. Isso é respeito ao ciclista, cara. Muito bacana. Bora pedalar, galera. E aí, qual que é a percepção da viagem então, amiguinho? Cansatinho. Pedreira, mas é legal. Desafiadora. Ferrengue, clientinho. É, meu, estamos chegando. Falta muito pouco agora, cara. Aproximadamente seis quilômetros. É isso aí, galera. A viagem terminou. Último dia, 86 quilômetros pedalados. Chegamos à noite. Chegamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Dê aquele like pra dar uma forcinha pra gente aí. Certo? E bora pedalar.